Antônio Carlos traz a Castro a partir do dia vinte e três de agosto uma equipe de assessoria jurídica e previdenciária para colaborar e ajudar você cidadão de Castro e região a resolver diversas causas. Confiram! Ações e processos jurídicos, ações trabalhistas, ações criminais, ações de pedidos de guarda e alimentícios, inventários, uso capião, processo da área cível, também previdenciário, aposentadoria rural e urbana, revisões de aposentadoria, transformação de benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, benefício assistencial LOAS, contagem para tempo de contribuição. Atendimento toda sexta-feira, na Rua Major Otávio Novaes, setecentos e noventa e cinco, a partir das quatorze horas. Próxima saída para Tibagi, anexa ao Estúdio Dream Records. Contato três dois três dois zero três cinco sete, Castro Paraná.